O Mate 20 Pro é um aparelho caro, e por isso, você precisa saber bem no que está se metendo antes de gastar seu dinheiro. Eu pude utilizar ele por um bom tempo, para comentar todos os prós e contras que encontrei, e te ajudar a tomar essa decisão de adquirir ou não um. Eu sou o Pinch, e essa é a análise honesta do Mate 20 Pro. Eu quero que vocês percebam como a Huawei tentou colocar tudo o que podia, para fazer desse o melhor celular do ano. Para começar, o aparelho tem um visual bastante premium e único, o que conta muito no mundo das cópias de design. Eles acertaram em cheio, com essa textura presente somente em algumas cores. Além de ajudar na pegada, ela também evita um pouco as digitais, mas o aparelho é escorregadio de qualquer jeito. Recomendo que contenha sua vontade de usar sem capa, e coloque pelo menos a que vem na caixa. Em termos de construção, nada a reclamar. Vemos o típico sanduíche de vidro, num corpo de alumínio bem feito. Resistência à água é outro ponto que envolve construção. É um aparelho com certificado de resistência à água IP68, o que significa que além de resistir a respingos, você pode submergir na água e deixar lá por até 30 minutos. Ainda no quesito construção, chamam a atenção para a mágica da Huawei de colocar uma bateria de 4200 mAh e manter o corpo super fino. É só lembrar que o Pocophone tem 4000 mAh e é bem gordinho. Celular fino é uma característica premium que eles conseguiram manter aqui sem sacrificar a bateria. Mas nem tudo na construção é maravilhoso. Ao optar pelo vidro curvado na frente, por mais bem construído que seja, sempre será mais frágil a quedas e perderá definição nas bordas. Muito cuidado e use capa. Encontramos aqui Gorilla Glass 5 na frente e atrás. Como o fundo é em vidro, aproveitaram para incluir carregamento sem fio, mas não qualquer de 7.5 ou 10 watts. São 15 watts para carregar essa bateria gigante mais rapidamente. É tanta bateria disponível que a Huawei inclui o carregamento sem fio reverso, ou seja, você será capaz de carregar outro aparelho através do seu Mate 20 Pro. Esse recurso é legal, mas muito mais publicitário do que prático, porque é tão lento que nem compensa. São apenas 2.5 watts, o que equivale a deixar seu celular carregando na porta USB do PC. Por outro lado, esse foi um dos poucos tops de linha que passou mais de um dia no meu uso sem dificuldade. Como o uso e gasto de bateria são coisas muito pessoais, diria apenas que é muito provável que você passe mais de um dia com ele. Quanto ao carregador, o novo de 40 watts é brutal. Dentre os que já testei, esse foi o mais rápido. Então você tem uma bateria que dura demais, com um carregador que faz ele carregar mais rápido que aparelhos com baterias menores. Perfeito! A não ser o fato de ser proprietário e custar caro caso você quebre ou queira ter um reserva. Sobre a tela, nada de economia. São 6.3 polegadas de OLED com resolução Quad HD. Portanto, todos os pontos pretos da tela são apagados, o que garante ótimo contraste e economia de bateria. Sugiro usar o tema escuro nas configurações para economizar ainda mais. Essa tela tem Always On Display. Mas a Huawei vacilou aqui. É que ela só mostra notificações de aplicativos de sistema, mas não de terceiros. Essa tela não apresenta qualquer problema quando colocada em locais muito iluminados. Seus 660 nits dão conta de garantir boa visibilidade em qualquer situação. Sabemos que essa resolução alta gasta mais bateria. Por isso, a Huawei inclui a opção de resolução inteligente, para que ele fique em uma resolução menor e economize bateria no dia a dia, e só suba para o máximo quando você precisar, ao ver Netflix ou jogar, por exemplo. Por falar em Netflix, aqui temos chaves level 1, para você poder ver tudo em alta definição. Se é top de linha, não pode vir capado em nada. O uso de aplicativos que dependem da geolocalização aumentou tanto, que ter um bom GPS no celular é um imperativo atualmente. A Huawei inclui o GPS de dupla frequência no Mate 20 Pro. Muito mais precisão e velocidade para achar sua localização exata. No Mate 10, eles já tinham sacaneado a Samsung por incluir projeção de tela sem a necessidade de um dock vendido separadamente. Bastava um cabo USB para HDMI e pronto. Agora eles foram além. Agora a projeção de tela é por Wi-Fi. Sem cabo e nem dock. Só alegria. A tela curvada pode te dar um trabalho na hora de achar películas e capas que sirvam. Outro ponto que alguns vão gostar e outros não é o notch. Ele está na moda e está aqui. Pelo menos a Huawei tem boa implementação e garante que até 5 ícones de notificações apareçam. Mas você também pode tirar o notch se quiser. Se tem um ponto que não vai agradar todos, é esse formato de câmeras triplas que parecem um forno de 4 bocas. Enquanto o Pixel é o rei da fotografia em software, por fazer mágica com uma só câmera, o Beite é o rei em hardware pelo que faz com essas três. A configuração de lentes triplas assinadas pela Leica foi um acerto completo. A primeira de 40 megapixel wide, a segunda de 20 megapixel ultra wide e a última de 8 megapixel telephoto. Não temos mais uma câmera preto e branco, o que não fez falta algum. A variedade de lentes que a Huawei colocou consegue se adequar bem a diversas situações e permite tirar fotos bem diferentes do habitual, seja de forma bem ampla e distante ou super macro. Mas o que faz muita falta é a gravação de vídeos nele. Com toda essa potência de câmeras, não filmar 4K a 60fps é uma lástima. O Mate 20 Pro tem estabilização ótica incrível, mas o fato é que ele não é tão bom para vídeos como é para fotos. O aplicativo de câmera continua sendo o melhor de todas as marcas no modo manual para quem gosta e sabe mexer. Assim também é o modo retrato da Huawei, que desfoca na medida certa e te permite controle do borrão. Se você prefere usar no modo automático, a inteligência artificial está ainda melhor, já que agora são duas NPU dedicadas, capazes de reconhecer e regular a câmera da melhor forma por você para 1500 cenários em 25 categorias. É coisa demais, quando nem tudo é perfeito, pode ser que você encontre alguns exageros no modo automático. Por falar em perfeição, com certeza a câmera frontal ainda é o calcanhar daqueles dos aparelhos Huawei. Eles têm aumentado os megapixels nos sensores, como essa frontal que tem 24 megapixels. Mas mesmo com tudo desativado, ainda acho que a cara sai meio lavada. Não que seja horrível, mas aparelhos mais baratos conseguem tirar selfies melhores. Pelo menos, eles incluíram HDR também na câmera frontal, mas é uma coisa que ainda precisa melhorar na linha Mate. Câmera frontal puxa o assunto desbloqueio. A Huawei optou por incluir tudo de mais moderno aqui. O sensor de digitais por baixo da tela, que é novidade do mercado, mas não atingiu a mesma precisão e velocidade dos sensores comuns. Chama a atenção de quem vê, mas você vai precisar segurar o dedo na tela por mais tempo que um sensor convencional. Outra coisa diferente de um convencional, que você pode encontrar com facilidade e com o seu próprio dedo. Já nesse aqui, você vai precisar saber onde ele está na tela, olhando pra ela. A maioria das vezes, você vai usar o desbloqueio facial, que além de extremamente rápido, é super seguro nesse aqui. Temos aqui o desbloqueio 3D, capaz de reconhecer e analisar 30 mil pontos da face. É praticamente impossível enganar esse sensor com uma foto, como ocorre em outros celulares com desbloqueio facial 2D. No entanto, devo lembrar que ele não é perfeito, pois já conseguiram passar pela segurança usando duas pessoas muito parecidas. Ele também funciona perfeitamente no escuro, sem problema algum. É coisa de primeira. Abaixo, temos a entrada USB tipo C, que serve pra colocar os fones que vem nele e são de boa qualidade, já que ele não tem entrada P2 e também onde está o alto-falante de baixo. Essa foi uma escolha muito infeliz da Huawei, pois acabou sacrificando a qualidade e fez o som sair mais abafado. Continua sendo um bom som estéreo, mas poderia ser melhor. Apenas não tente ouvir música ou ver um vídeo enquanto ele carrega. Aí sim vai ficar um som sofrível. Aqui vemos também dois microfones que garantem a ótima captação de som e o slot para chips. Lá em cima, o terceiro microfone. Eu demonstrei em testes quão bom é o som dos microfones do Mate 20 Pro para vídeos e chamadas, mas ouvi relatos de volume baixo em chamadas de vídeo. São dois chips com todas as bandas do 4G do Brasil, ou um chip e um cartão de memória. Só achei errado a Huawei colocar um slot proprietário para expansão de memória, o Nano Memory. A popularidade e preço dos microSD está aí para ser aproveitada, mas a Huawei parece querer lucrar até nisso, sem necessidade nenhuma. Quem observou bem, percebeu que o Mate 20 Pro é um dos flagships sobreviventes do uso do sensor infravermelho para controle universal. Em relação ao sistema, a EMUI é a personalização por cima do Android da Huawei. Seu mérito é enorme versatilidade e recursos sem comprometer o desempenho. Você pode escolher com ou sem gaveta de aplicativos, com botões na tela, alternar os lados, usar o dock de atalhos e a navegação por gestos, fora os comandos de toque na tela. Destaque aqui para clonagem de aplicativos, bloqueio de aplicativos e área de trabalho dedicada totalmente diferente, com um simples tocar de digital para desbloquear. Em termos de desempenho, eu não vou me alongar. O novo Kirin 980 inaugurou também um novo processo de fabricação de 7 nanômetros, que garantiu uma grande redução no consumo e no calor gerado. Em força bruta, ele compete diretamente com o Snapdragon 845 e dá conta de tudo, inclusive dos jogos com a nova GPU Mali G76 MP10. Acho bobagem ficar brigando por qual melhor entre Qualcomm e Kirin, já que os dois vão rodar tudo e ter desempenho absurdo no dia a dia. Certamente, a Adreno que acompanha os Snapdragon é superior em jogos, mas vai ser difícil achar essa diferença jogando. Ainda em desempenho, se tem uma coisa que diferencia os Huawei é o gerenciamento de RAM praticamente perfeito nos seus tops de linha. Ele faz jus aos 6GB de RAM muito bem utilizados, como demonstrei nos testes. Ele já vem com o Android pai de fábrica, mas infelizmente sabemos que a Huawei demora um pouco mais do que gostaríamos para soltar as atualizações, mas não é nada absurdo. E chegamos ao fim da análise do aparelho que considerei como o melhor de 2018, apesar das falhas. Certamente, ainda contém pontos a serem melhorados, mas foi o mais próximo da perfeição que um fabricante tentou chegar. Caso vá comprar um, peço que utilize o link abaixo para me ajudar. Se não é inscrito no canal, chega mais. Espero que tenham gostado, um grande abraço e até a próxima.